Segundo dados do Ministério da Saúde, referentes a casos de dengue em Alagoas, em 2022 o estado teve um aumento de 330,98% no número de casos da doença transmitida pelo Aedes aegypti, em comparação ao ano passado. Alagoas é o segundo estado do Nordeste com o maior número de casos da doença. De janeiro a novembro de 2021, o estado registrou 9.467 casos e duas mortes por dengue. Em 2022, no mesmo período avaliado, foram registrados 40.800 casos infectados pela doença e seis óbitos causados pela dengue. No total, o aumento foi de 330,98% no número de casos de dengue em todo o estado de Alagoas.